Olá, queridos colegas da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, sejam todos, todas muito bem-vindos à nossa oficina de hoje. Eu sou a professora Tainá, professora multiplicadora do segundo ano e convido a todos agora a participarem junto conosco da oficina Ferramentas Digitais como estratégia para estimular a leitura, a escrita e a oralidade. E desde já, eu também já quero dar as boas-vindas a todos nós. Sejamos bem-vindos aí de volta à escola, a mais um ano letivo, que seja um ano letivo de muito aprendizado para todos nós, tá bom? Então, vamos lá começar a falar aí um pouquinho, né, sobre as ferramentas digitais. Como é que eu vou, como é que eu posso utilizar essas ferramentas no meu planejamento de maneira intencional para auxiliar ali na aprendizagem do meu aluno, tá? Então, vamos começar. Bem, a nossa pauta de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o uso da tecnologia em sala de aula, né, auxiliando no ensino na área de linguagem, tá? Então, hoje a gente vai ter um foco aqui na área de linguagem, embora as ferramentas digitais, né, a gente possa aplicar aí nas diversas áreas, tá? Do conhecimento. A gente vai ver aqui alguns aplicativos e programas que nós vamos utilizar aqui hoje, tá? Porque a gente vai ter aí uma demonstração prática, utilizando mesmo, né, dentro de projetos. E a prática com leitura, produção e oralidade com auxílio das ferramentas digitais, tá bom? Então, o grande objetivo, né, da nossa oficina é estimular, né, a nós, professores, para que a gente possa se apropriar das ferramentas digitais, explorando aí as possibilidades do Chromebook, de modo que nós utilizemos, né, essas ferramentas em nossas práticas pedagógicas, né, sempre de maneira intencional, né, com o objetivo aí de dinamizar as aulas, de envolver os alunos e colaborar com aulas mais atrativas, né, que é um dos maiores desafios, é tornar cada vez mais, né, com o passar do tempo, que o nosso público vem tendo essa mudança de perfil mesmo, a gente vê o avanço da tecnologia, a gente vê o quanto, né, que as crianças já sabem manipular essas ferramentas digitais, já sabem utilizar. Então, a gente tem esse desafio de trazer, né, de maneira intencional essas ferramentas para a nossa prática pedagógica, de maneira intencional, e ao mesmo tempo que a gente torna essa aula mais atrativa para as crianças, né, visto que eles já estão manipulando algo que eles têm familiaridade, algo que eles gostam, a gente também consegue aí trazer ótimos, né, resultados, né, na aprendizagem dessas crianças, né, é um grande auxílio aí na aprendizagem. E quando a gente fala, né, das ferramentas digitais, é importante também a gente lembrar que as ferramentas digitais, elas sempre, né, estiveram presentes de alguma maneira na educação. É claro que com o passar do tempo elas foram evoluindo, né, algumas deixaram de existir, foram substituídas por outras, outras existem, mas ficaram mais modernas, ganharam outras funções, novas atualizações, né, é o caso, por exemplo, aí do computador, né, o computador não é uma ferramenta digital nova, mas não se compara o computador, né, que a gente utiliza hoje, que é mais contemporâneo com o computador de 20 anos, por exemplo. A gente hoje tem muito mais recursos, tá? Então, as ferramentas digitais, elas sempre estiveram presentes, né, o telefone, o próprio mimeógrafo, né, que antes a gente utilizava ali para imprimir as atividades, né, mimeografar, que a gente chama, né, mimeografar as atividades das crianças, foi substituída aí pela impressora, né, as impressoras cada vez mais se modernizando. Hoje tem impressora que a gente não precisa nem utilizar ali o cabo, a gente consegue imprimir via Wi-Fi. Então, a gente vê, né, essas mudanças acontecendo, e a gente vê que o nosso público também, né, eles vêm acompanhando toda essa atualização, e eles são bem familiarizados, né, a grande maioria dos alunos tem um conhecimento aí sobre as ferramentas digitais. Bem, quando a gente fala, né, das ferramentas digitais, né, de como utilizá-las, a gente lembra também, a gente está falando aqui, né, da utilização dessas ferramentas para auxiliar principalmente, né, na nossa oficina a gente está dando foco aí, né, em linguagem, embora, como eu falei lá no início, pode ser utilizada também em outras áreas, né, em diversas áreas do conhecimento, mas quando a gente, né, abre aqui esse adendo para a linguagem, a gente não pode esquecer, né, que quando a gente fala de linguagem, a gente está falando, né, de uma linguagem que é multimodal, né, ela tem várias interfaces. Então, a gente lembra aqui da multimodalidade da língua, né, que é uma das pesquisadoras, né, que é um dos grandes expoentes aí de pesquisa nesse campo, que é a Ângela Paiva Dionísio, ela vem trazendo a definição e a gente percebe, né, que é algo que já vem acontecendo nas nossas aulas, embora a gente não trabalhe, né, no caso, principalmente no ensino fundamental aqui nos anos iniciais, no segundo ano, a gente não trabalha isso de uma maneira teórica com as crianças, mas na prática isso acontece. Então, o que é essa linguagem, né, o que são esses textos multimodais? São, né, nada mais são do que a combinação aí de dois ou mais elementos aí dentro de um texto, tá? E a gente vê muito isso. E aí, por que a gente vai falar disso? Porque a própria BMCC, quando ela fala do ensino de linguagem, ali, da língua portuguesa, ela traz eixos de aprendizagem ali, né, da língua portuguesa. da leitura, né, a escrita, a semiótica, né, que é a análise da língua, a oralidade. No entanto, elas estão, né, a gente, embora elas venham ali separadinho com as suas, né, com as habilidades e as competências, mas quando a gente trabalha em sala de aula, isso vem interligado, tá? E a mesma coisa que a linguagem multimodal, ela vai combinar. A gente tem alguns exemplos aqui da linguagem multimodal, né, como, por exemplo, aqui no GIF do Romy Simpson e do semáforo aqui, tá? A gente vê aqui a presença, por exemplo, das cores e do gesto, nesses dois casos, tá? Mas, por exemplo, como é que eu vejo isso na minha prática? Quando a gente separa, por exemplo, um livro, né, uma literatura, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre contos de fadas, quando eu separo lá a minha história da Cinderela para a criança ler na sala de aula, porque eu estou trabalhando um projeto de contos de fadas, a criança vai ter acesso a essa leitura, tá? E a criança está ali explorando o texto escrito, né, as palavras, o código e também as imagens que também trazem muito mais informações sobre aquele texto, e isso é uma leitura multimodal. Então, a gente só está, né, reforçando aqui quando a gente trabalha esses eixos ali da BNCC, tá bom? Então, a gente só vai, só está avançando muito mais dentro dessa perspectiva, tá? Outra coisa que é importante a gente falar, né, mais uma vez, é que eu vou apresentar, né, daqui a pouco os projetos, né, nos eixos ali de... a gente vai ver, né, a gente vai ver o projeto de contos de fadas e a gente vai ver um projeto de história em quadrinhos. E a gente vai ver que tem um produto final, né, que vai ser no eixo de oralidade e outro no eixo de escrita, né, de produção escrita. No entanto, não significa dizer que, nesse projeto, que o produto final foi oralidade, que a gente não tenha trabalhado leitura, né, que a gente não tenha trabalhado escrita, que a gente não tenha trabalhado outras questões, né, a pontuação, enfim, então a gente sempre está trabalhando ali tudo juntinho, tá? Bom, mas quando eu falo, né, de trazer as tecnologias para as nossas aulas, eu tenho que me lembrar que o grande objetivo é justamente auxiliar, nos auxiliar, né, no nosso planejamento para tornar nossas aulas dinâmicas e vamos contribuir aí com o processo de ensino, aprendizagem das crianças, tá bom? Bom, os objetivos, né, de linguagem que nós vamos utilizar aqui hoje, nós retiramos lá do COA, que é o caderno de objetivo de aprendizagem, e nesse caso aqui a gente utilizou o caderno de língua portuguesa, né, esses cadernos que estão disponíveis aí no sistema Sagres, tá? E aí a gente retirou aqui alguns objetivos para a gente conseguir fazer aqui, né, sugerir algumas atividades utilizando aí essas ferramentas digitais. Então, quais são os objetivos que a gente vai contemplar hoje com essa oficina aqui, tá? E já deixando a sugestão também, certo? Então, os objetivos aí para as crianças do segundo ano. lê e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor diversos gêneros textuais, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. Então, esse é um objetivo, né? A criança precisa ter acesso a diversos gêneros textuais, tá? E mais do que isso, ele precisa compreender. Esse texto tá falando de quê? Qual é a finalidade dele, né? E, além disso, a sua própria estrutura também. Cada texto tem a sua própria estrutura. Então, como é que eu, enquanto criança do segundo ano, né? Eu já tive acesso aqui aos contos de fadas e eu já tive acesso também ao texto jornalístico. E como é que eu leio esse texto aqui? Eu sei que eu tô lendo um conto de fadas e não um texto jornalístico, né? Quais são as marcas textuais? Explorar com a mediação do professor textos de diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades. Então, aqui no próprio COA, a gente já vê aí um objetivo, né? Que contempla o uso das ferramentas digitais, que é a gente ler esses textos, né? Em ambientes digitais, tá? Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor diversos gêneros textuais, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Tá? Então, aqui a gente já parte, né? Pra uma etapa que é a etapa da produção. A criança já leu, né? A criança já interpretou, já consegue compreender qual é a mensagem daquele texto, já conhece a sua estrutura, já caracteriza aquele texto, agora está na hora de planejar e produzir o meu próprio texto. Produzir textos orais de modo a atender múltiplas demandas sociais. Então, aqui a gente já vê, né, contemplando a questão da oralidade, certo? Que é a produção de texto oral. E aí, a gente hoje traz, né, uma sugestão que é o podcast, tá? E aqui, a gente já vai começar a falar um pouquinho, né, do projeto Mundo Encantado dos Contos de Fadas, tá? Esse projeto é um projeto para o segundo ano, tá? E o grande, né, o objetivo aí desse projeto, a gente sabe que os contos de fadas, na verdade, ele é um dos textos, né, que um dos que mais contribuem aí para que a criança consiga desenvolver aí um pensamento, né, lógico, sequencial, tá? Porque os contos de fadas, ele tem isso na sua estrutura, né, de ter ali uma característica mesmo de ter o começo, o meio, o fim, né, então, ajuda muito a construir esse pensamento da criança. E o grande objetivo, desse projeto é apreciar aí contos de fadas se apropriando das habilidades de leitura, escrita e oralidade e utilizando-as em seu convívio social. Então, observem que a gente consegue, né, trabalhar, lembra que a gente falou aqui da questão da linguagem multimodal e a gente consegue trabalhar vários eixos juntos. E o projeto, ele tem ali as etapas, né, Então, a criança vai ler, né, vai interpretar, vai caracterizar, vai entender a estrutura, vai criar, vai ter acesso a versões, né, hoje a gente tem muitas versões aí dos contos de fadas, até mesmo, né, nos filmes a gente vê muitos contos de fadas aí que vem com uma versão diferente, né, e a criança vai ver que na própria produção dela ela pode fazer também a versão, caracterizar a personagem de outra maneira, tá, e aqui também não significa dizer que eu não vou trabalhar a semiótica, tá, isso apareceu lá também nos meus objetivos específicos, vou trabalhar principalmente a parte da pontuação, mas eu posso também utilizar aí, né, esse projeto pra abarcar outras questões aí de semiótica, a questão aí, né, do feminino, do masculino, né, é importante aqui nome de lugar, nome de pessoa, que é iniciar com letra maiúscula, né, e a pontuação, os contos de fadas são marcados ali, né, principalmente pela questão dos diálogos, de utilizar o travessão, né, pra criança perceber como a pontuação auxilia ali a dar sentido ao texto, a tornar aquele texto mais coeso, tá, então, é um projeto que a gente consegue, né, abarcar aí todos os eixos trabalhando de maneira mesmo multimodal. E o produto final, né, como todo projeto exige, é um podcast que vai ser um texto oral, né, no caso desse texto, a sugestão seria, né, ou que a criança escolha um conto de fadas que ela goste, né, que ela teve acesso ali e que ela gostou, ou que produza, né, as crianças podem produzir, pode ser até mesmo de maneira coletiva, e aí o professor pode organizar o seu planejamento, né, aí é uma questão, né, de como eu vou pensar de acordo com a minha turma, né, como que vai ficar melhor, eu posso dividir aí a minha turma em equipes, tá, cada equipe produzir, por exemplo, uma versão de um conto de fadas que eles gostaram, e aí essa equipe vai gravar, né, esse podcast. É importante que na hora de planejar, né, o podcast também, a gente auxilia ali pra que aquela equipe, né, se divida, divida suas tarefas ali dentro, né, então, por exemplo, quem vai ser o narrador, quem é que vai narrar, vai entrar fala de personagem, eu botei diálogo aqui nesse texto, quem vai ser, né, já que a gente está trabalhando de conto de fadas, então, por exemplo, quem vai ser a princesa, quem vai dar voz à princesa, quem vai dar voz ao príncipe, quem vai dar voz à madrasta, é importante a gente auxiliar a criança nesse sentido, nesse planejamento também do próprio podcast, tá bom? Aí, quando eu falo, né, de podcast, a gente traz hoje como como sugestão, esse programa aqui, que é o Enco, ele também está em forma, né, de aplicativo, inclusive eu tenho aqui no meu celular, tá, tem um aplicativo, mas a gente também pode utilizar aqui, online, no nosso computador, tá, e como a proposta aqui é a gente fazer essa utilização no, no Chromebook, então, a gente vai apresentar aqui pra vocês essa forma mesmo, ele em forma de programa, né, ali no, no, de site ali no computador, tá, quando eu vou fazer o planejamento aí do meu, do meu podcast, eu tenho que pensar, né, pra quem vai ser, quem é meu público-alvo, então, um podcast gravado por criança, né, atrai principalmente outras crianças aí para ouvirem, embora ele seja ali, né, várias pessoas vão acessar, várias pessoas vão ouvir. A gente tem a questão da identidade visual, que é a capa do podcast que a gente faz utilizando outro programa que é o Canva, tá, a vinheta, a publicação e o download, e como eu posso, onde é que eu vou publicar, né, esse, esse podcast, tá, e agora vou mostrar pra vocês aqui um podcast que eu gravei, tá, como é um exemplo aqui pra vocês perceberem, esse podcast que eu gravei, ele já está publicado lá no Spotify, tá, e se chama Chapeuzinho Cinza, foi uma versão, né, da história da Chapeuzinho Vermelho que eu criei, tá, aí é um reconto, aí eu criei e gravei pra vocês verem como é, então eu vou colocar aqui pra vocês, tá, pra vocês ouvirem aí, é, Chapeuzinho Cinza, tá bom? vamos ouvir, Olá crianças, estão preparados para mais uma aventura no nosso podcast Era Uma Vez e a nossa história de hoje é a versão da história da Chapeuzinho Vermelho e eu conheço a história da Chapeuzinho Vermelho, quem gosta dessa história? Pois é, a nossa história de hoje a gente chama Chapeuzinho Cinza e é uma versão aí, né, da Chapeuzinho Vermelho onde a gente vai encontrar algumas coisinhas diferentes então quem aí tá ansioso, né, pra ouvir, pra conhecer essa história então vamos lá então com vocês Chapeuzinho Cinza Era Uma Vez uma menina que vivia enfesada e triste sua avó lhe presenteou com uma capa com um chapéu cinza por isso seu amigo era Chapeuzinho Cinza um dia a mãe da menina lhe pediu que fosse levar os doces para sua avó mesmo a contra gosto a menina obedecer sua mãe lhe recomendou que ela fosse pela estrada por causa do bobo que andava pela floresta na estrada a menina começou a cantar tristemente até que passou mais rápido fez a estrada fora eu vou bem tristinha leva esses doces para a fovozinha ela é legal mas não gosta de sair tem um bobo mal andando eu estou por aqui ouvindo isto o lobo apareceu e disse olá menina onde você está indo e por que eu lhe responderia eu nem te conheço disse o firme e a menina me rinta mas que menina mais estressada a menina a menina foi para a casa da vovó e nem pegou os doces pouco tempo depois ouviu-se batidas na porta a menina correu e abriu a porta e qual não foi a sua surpresa quando o lobo entrou na casa assustada a menina começou a litar socorro vovó socorro o lobo ele entrou aqui mas a vovó me acalou não tenha medo do chapéu este é o lobo lovinho meu amigo ele me faz confiar e deixa os meus dias mais alegres você viu que podia conversar um pouquinho com ele talvez deixe de ser tão triste e pesada o lobo então pergunta para a menina que a deixa tão triste e ela responde ninguém quer ser meu amigo o lobo me diz mas você me facilita chapéu seu cinza está vendo aquelas crianças do outro lado na outra margem do rio então você não vai brincar um pouco com elas e nada de pirrazen a menina então tomou coragem aproximou-se brincou com as crianças todos estavam felizes mas aí a história não terminou porque o mundo se aproximou e disse eu sou o nosso e vim prender esse lobo mal a menina então correu chamou a vovó que muito espérito chamou a polícia e a polícia então prendeu esse caçador afinal o lobo é um animal ameaçado de extinção todos viveram felizes e para sempre chapéuzinho cinza nunca mais ficou triste e a história acabou então crianças o que vocês acharam dessa versão da chapéuzinho vermelha a história chapéuzinho cinza então se você gostou salva aí o podcast pra você ouvir sempre que quiser tá bom beijo tchau tchau até o próximo podcast então né a gente viu aí ouviu um podcast tá que foi produzido no Enco e nós vamos agora produzir né eu vou mostrar pra vocês como é que a gente produz como foi que eu fiz essa produção e como é que vocês podem fazer essa produção de podcast né com as crianças em sala de aula tá bom eu vou pedir né a Miriam que tá me ajudando hoje pra compartilhar a tela do programa que eu já abri aqui que é o Enco tá esse esse programa a gente coloca lá né no Google Enco FM tá e aí ele vai abrir quando ele abrir né no caso aqui como eu já venho utilizando é eu já coloquei ali a senha mas no primeiro acesso né vai precisar criar ali é o login a senha né colocar um e-mail né e criar a senha de acesso tá bom quando eu entro o que é que eu vou fazer como é que eu vou começar ali a gravar tá então eu vou clicar aqui ó em novo episódio criar tá um episódio é importante né a gente é saber também que o Enco a gente pode gravar o áudio né é fora do Enco e trazer a gente tem essa opção aqui ó é clique para fazer download ou arraste os arquivos aqui tá então a gente pode gravar em outro outra outra plataforma tá e colocar aqui ou a gente pode gravar diretamente no Enco tá bom como é que eu gravo eu vou gravar é um pedaço da história da Cinderela tá pra mostrar pra vocês como é que a gente vai gravar então como é que eu gravo diretamente aqui eu vou eu já pedi aqui novo episódio vai abrir aqui né Cris é o episódio aqui a gente tem essa parte ó registro e é aqui que a gente vai começar né a gravar tá aí quando forem fazer essa gravação é importante lembrar né de escolher aí um ambiente que não tenha barulhos externos né e também evitar aqueles ambientes que são que tem poucos móveis porque geralmente fica com eco então o ambiente né que tiver móveis né que tiver é melhor pra não ficar aquele espaço vazio e aquele eco no fundo tá só alguns cuidados assim pro podcast ficar mais legal aí a gente coloca aqui ó comece a gravar tá e aí a gente clica e aí eu vou ler algumas páginas aqui da Cinderela pra gente gravar então bora lá Cinderela era uma vez uma garotinha chamada Cinderela ainda muito pequenina perder a mãe e o pai se casou com uma viúva que tinha duas filhas o pai viajava muito e não sabia das malvadezas que eram praticadas contra a sua filha em uma noite fria ele faleceu deixando a casa ainda mais amarga e triste Cinderela passou a viver em um pequeno quarto no porão e executava todos os serviços domésticos no entanto o mais difícil era suportar o desdém a todas as suas ideias e atitudes Cinderela desejando ser feliz fizeram amizade com bichinhos do sítio trocava segredos e contava sobre seus sonhos de encontrar um verdadeiro amor e aí pessoal eu encerrei aqui né a gravação do podcast eu poderia dar continuidade contar a história toda eu apertei a linha em parar e ele tá rodando aqui porque ele vai salvar tá pronto olha lá salvou e aqui é importante né falar com vocês o seguinte é quando eu fui ler né a primeira vez que eu fui testar o Enco eu li um texto um pouco mais curto né e aí não deu um minuto esse texto eu não consegui publicar tá eu só consegui publicar os textos que o tempo ali deu mais de um minuto deu de um minuto para cima por isso que quando eu fui ler aqui eu fui lendo até dar pelo menos um minuto ali tá eu acho que é uma informação né é importante porque para depois não pode dar problema aí na hora de publicar o podcast das crianças tá bom então aqui e agora o que eu vou fazer eu vou arrastar ó para a minha biblioteca tá eu já vou arrastar para esse lado eu posso criar uma vinheta que é a musiquinha que vai vir antes né do podcast começar que vai identificar vai ser a marca do meu podcast né a mesma coisa por exemplo quando a gente tá assistindo a Globo que a gente ouve ali plim plim a gente já identifica que é a Globo então eu baixei uma música né do do YouTube foi uma música que que estava liberada né para para ser reutilizada né reutilização permitida eu pesquisei passei no filtro né primeiro e aí essa música já está salva aqui tá essa música eu vou arrastar para o lado de cá também e aí eu vou só trocar a ordem porque eu quero a minha música primeiro só que observem a minha música tem dois minutos e doze imaginem uma vinheta desse tamanho né antes do do podcast do texto oral começar de fato tá muito grande então o que que eu vou fazer eu vou cortar eu já tenho ela cortada mas eu vou mostrar aqui como é que corta tá aí o que que eu pensei eu quero só vinte segundos eu quero que essa música passe só vinte segundos mas poderia ser até menos né quinze dez eu vou colocar vinte segundos que é o que eu coloquei no podcast da Chapeuzinho Cinza tá aí como é que eu faço para cortar eu venho aqui nesses três pontinhos editar áudio pronto essa é a minha música o tamanho total dois tem dois e doze se eu não me engano aqui a gente vê aqui né pronto aí o que que eu vou fazer eu vou aqui dar o play ouvir e quando chegar nos vinte segundos ó eu clico em dividir observem o que vai aparecer e o tempo tá contando aqui embaixo cinco segundos seis aí quando chegar em vinte eu vou apertar aqui em dividir tá pronto vinte segundos aí eu vou terminar terminar de arrastar até o final até o final e essa parte né até vinte segundos é a parte que eu vou usar a parte que eu não vou usar tem uma lixeira aqui em cima ó eu vou excluir pronto eu excluo e eu salvo ó aí ele já vai aparecer aqui né é editado aí com os vinte segundos que eu cortei vai ficar somente os vinte segundos que eu cortei olha lá pronto e outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é que a gente também né pode colocar uma musiquinha no fundo enquanto eu tô lendo meu texto oral que é essa parte aqui que eu gravei no podcast tá vocês perceberam que na Chapeuzinho Cinza tinha uma música como é que eu posso fazer eu clico aqui ó gente onde tem essa clave com mais ó adicionar música de fundo apareceu até o nome né e aqui já vem uma lista aí eu vou colocar aqui é curioso você escolhe né se você quer alegre curioso eu vou no alegre eu gosto muito desse fundo aqui Skyway que foi o que eu usei tá e aí eu vou dar play e ouvir a altura eu posso controlar a altura aqui ó pra ele não ficar por cima da minha voz tá baixei aqui um pouco pra não ficar muito alto tá cinderela pronto até entrou ali né cinderela pronto aí eu baixei e salvei e aqui também gente vamos dizer que na hora que eu tava gravando falando aqui da história da cinderela eu errei alguma coisa eu também consigo cortar do mesmo jeito que eu cortei aqui eu posso dar continuidade por exemplo eu tava lendo meu texto eu me atrapalhei falei alguma coisa errada ali eu posso dar continuidade e depois eu corto essa parte que eu errei eu venho aqui né ó em editar o áudio eu faço o mesmo processo lá que eu fiz pra cortar a música né aí eu vou ouvir tá quando eu identificar a parte que eu quero cortar eu vou lá em dividir clico na lixeira corto essa parte essa parte não vai aparecer no meu podcast tá é muito tranquilo pronto depois que eu fiz isso eu vou salvar e vou pedir pra publicar o meu podcast então vamos só aguardar ali ele salvar que eu vou mostrar pra vocês também como é que faz a capa tá enquanto ele salva já salvou vou pedir agora a a Miriam né pra por gentileza compartilhar a tela do Canva que eu pra eu mostrar como é que a gente cria aqui uma capa né para podcast certo então eu já entrei aqui pessoal no Canva e aí eu quero até mostrar pra vocês tá que existe uma versão que é o Canva for Education que é justamente o Canva aqui para que tem esses recursos vários recursos de educação aqui ó para professor tá ele libera vários recursos gratuitos tá é muito parecido aí com a versão Pro tá bom então como é que eu crio aqui uma capa para podcast para eu colocar no meu podcast então eu entrei aqui é e eu vou pesquisar aqui na ferramenta já tá até aqui ó capa para podcast e aí pessoal eu posso escolher já tem vários aqui ou eu posso criar um tá por exemplo o meu da chapeuzinho cinza eu aproveitei esse aqui né que eu achei que tinha né gostei das cores gostei ali da ficou bem parecido ali com criança né e aí eu vou editar por exemplo essa parte aqui podcast do seu bebê eu excluí eu poderia escrever outra coisa aqui no lugar né aqui por exemplo como a gente vai fazer eu posso escrever cinderela e aqui ó eu posso tirar também a imagem do bebê vou lá em elementos pesquiso né eu pesquiso aqui em cima ó princesa vão aparecer aqui as princesas ó e eu posso colocar essa princesa aqui eu posso tirar esse arco-íris colocar um castelo enfim aí vai ficar né a criatividade do professor do aluno tá e depois que eu faço isso eu vou fazer o download certo eu vou baixar tá esse esse podcast esse a capa do meu podcast e vai ficar salva no meu computador certo salvou lá no computador o que é que eu vou fazer eu volto lá tá deixa eu compartilhar aqui de novo pra mostrar vocês que a gente vai publicar e aí que vai aparecer a opção de colocar essa capa lá no Enco tá deixa eu mostrar aqui voltar lá pro Enco tá então a gente agora vai levar em consideração que essa capa já ficou salva lá no meu computador aí eu vou pedir a Miriam pra por gentileza pronto obrigada aí aqui eu vou salvar tá e ó observar o que é que apareceu a opção publique agora então eu vou colocar por exemplo Cinderela vai ser o nome né protainá aqui a gente vai colocar uma descrição tá por exemplo a bela história da Cinderela mas aqui a gente pode escrever outras coisas né colocar limpe de repente quer dar crédito né alguém colocar link colocar agradecimento tá e aqui a gente consegue até ouvir ele todo ó pessoal como ele ficou já com a minha vinheta e ele todo gravado tá e a gente baixa aqui ó é nessa parte aqui que a gente coloca a arte então a gente clica aqui ó em carregar nova arte e seleciona aquela capa que a gente fez lá no ínculo vai ficar aqui essa é a capa que eu usei pra chapéuzinho cinza tá e aí a gente coloca aqui número do episódio eu vou colocar temporada 1 episódio 1 mas aí vai de acordo com o planejamento tá e aí agora eu vou pedir ó pra publicar tá continuar e aí ele vai publicar lá no o Spotify tá e existem aí também outras ferramentas que podem ser publicados tá bom como o Google Podcast o Diz enfim aí vai ter outras ferramentas que a gente pode publicar o nosso podcast tá e aí quando for publicar vai aparecer vai perguntar né se a gente já leu as regras do Spotify a gente vai ler as regras marcar lá as opções tá e aí ele vai publicar geralmente em 24 horas já tá publicado pronto então nós já fizemos a publicação lemos ali as regras né do Spotify tá e aí ele já foi publicado então o Spotify vai fazer essa análise né se tem alguma ofensa alguma coisa e estando liberado como está porque é uma história infantil vai liberar ele vai aparecer ali publicado tá e aqui a gente até controla né quantas vezes ele foi ouvido a gente tem aí essas opções e lá no Spotify quando ele tiver publicado a gente também vai ter a opção de fazer o download tá que aí a gente pode ouvir mesmo sem o sinal da internet tá bom então vamos dar continuidade aqui tá a nossa oficina de ferramentas digitais tá bom bom eu vou pedir a Miriam para compartilhar aqui minha tela por gentileza Miriam então os programas paralelos né que nós utilizamos aí né o YouTube que eu baixei ali a vinheta o Spotify que eu publiquei e eu também posso publicar né como sugestão no Google Podcast quando a gente for publicar a gente pode escolher ali né onde vai fazer essa publicação certo então gente aqui agora a gente vai analisar esse outro projeto tá que se chama Clubinho do HQ também né é aí na área de linguagem onde a gente vai trabalhar todas aquelas características né de fazer a leitura das histórias em quadrinho né fazer a interpretação onde as crianças vão ter a oportunidade de conhecer a estrutura né vai ver toda a questão ali da pontuação na história em quadrinho dos tipos de balões caracterização dos personagens também um gênero textual onde tem ali uma sequência lógica né que auxilia muito aí na construção do discurso né do discurso lógico e para o produto final né desta deste projeto temos aqui planejar e produzir uma história em quadrinhos no Canva existem outros programas onde a gente poderia fazer por exemplo o Pixton tá só que o Pixton ele inclusive ele tem como ele tem alguns outros recursos como mudar né ali o cenário mudar os personagens no entanto ele é um pouco mais limitado né nessa questão da quantidade de produções que a gente pode fazer e o Canva não por isso que hoje a gente vai usar o Canva como uma sugestão eu tô deixando o Canva mas vocês podem também utilizar outros né de repente até outros programas que vocês já conhecem tá aí eu vou mostrar aqui pra vocês né eu já deixei uma história em quadrinhos pronta tá olha aqui e aí vocês podem escolher gente eu vou mostrar pra vocês como é o template que quiserem tá eu escolhi esse que tem ali né os alimentos mas inclusive aí já pode né trabalhar até a questão poderia estar trabalhando a questão de ciências né fazer essa ligação com alimentação saudável por exemplo criar ou vocês podem escolher um outro que apareçam outros personagens tá então aqui vamos brincar oi sanduíche vamos brincar vamos sim ó a pipoca apareceu ei amigos esperem por mim ó o sanduíche vamos chamar o queijo eu estou aqui vamos brincar de que olha lá esconde esconde eu conto vamos um dois três quatro cinco achei achei você pipoca é tão divertido brincar com vocês então vamos brincar mais oba e aqui chegou ao final mas a gente poderia né dar continuidade também é a essa história né como é que eu crio essa história então vamos lá ó a gente vai lá no canva tá é novamente e a gente vai pesquisar aqui ó tirinhas deixa eu corrigir aqui tirinhas né ou e aí vão aparecer algumas tirinhas aqui tá esses são os que eu e aqui a gente pode escolher ó gente algumas tirinhas ó e aí você pode escolher o que mais se adequa por exemplo aqui ó você pode escolher o que mais vai se adequar com o que você quer fazer em sala de aula e aqui a gente vai fazer a edição certo aqui ó a gente coloca o título né a gente pode editar o título tá a gente pode duplicar a página porque vamos dizer que esses seis quadrinhos não dá conta de contar toda a minha história então eu duplico né dá pra gente movimentar ó os personagens tá dá pra gente editar aqui a fala tá e aí depois é só a gente ir lá no modo de visualização se eu quiser duplicar ó eu duplico vai aparecer outra página igual ó tão vendo aí eu preciso de mais duas dessa pra ficar aí vão ficar vamos botar assim se tiver quatro é dessa vai ficar aí seis vezes quatro vinte e quatro quadrinhos né então a gente pode ir duplicando as páginas que não forem utilizar a gente pode ó eliminar tá aqui gente também eu queria né até pedir desculpa porque eu sei que a leitura né aqui na tela de vocês pode estar um pouco pequena mas é por conta do próprio da própria formatação né do texto as histórias em quadrinhos elas são um pouco menores mas quando vocês forem abrir aí no Chromebook né com as crianças vai facilitar muito mais a leitura tá bom então é assim que a gente cria né e aqui a gente só vai ó editando aqui inclusive é possível a gente trocar a fonte né a cor da fonte ó editar aqui o que vai falar aumentar o tamanho da fonte diminuir o tamanho da fonte e aí a gente consegue né criar uma história em quadrinhos como foi criada nesse caso aqui certo então gente essa é uma sugestão também que eu vou deixar agora que é essa ferramenta chamada Nerpode tá que a gente pode fazer revisão mas a gente também pode criar outras atividades que não sejam de revisão então eu posso eu já trabalhei os meus textos e eu quero fazer uma atividade mais eu quero fazer numa ferramenta digital tá eu já fiz até já fiz no livro eu já fiz no caderno já fiz atividade impressa e eu quero fazer uma atividade diferente eu posso utilizar aqui né pra fazer uma atividade e também posso fazer a revisão aí eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do Nerpode pra mostrar aqui pra vocês é como é que funciona tá então essa é a tela também gente eu já entrei aqui já fiz é é uma atividade que é essa aqui tá é já já testei o Nerpode tá mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que como é que eu crio então eu entrei no Nerpode eu digitei lá Nerpode tá ele tem a versão em inglês mas a gente pode pedir para traduzir para o português que foi o que eu fiz aqui né eu pedi para traduzir para o português tá aí a gente vai fazer aquele mesmo processo que eu falei com vocês né do Enco onde a gente colocou criou ali né o login a senha pronto ele pede pra criar também o avatar tá e aí depois disso o que que eu vou fazer eu vou lá em criar né apareceu apareceu aqui apareceu aqui embaixo também e aqui a minha sugestão hoje é esse jogo eu posso criar outras coisas aqui tá nesse nesse programa a gente cria várias coisas hoje a sugestão é esse jogo que eu vou mostrar pra vocês mas ele tem outros recursos ali até mesmo slide dá pra fazer também nesse programa tá bom então eu aqui tem jogo pares correspondentes hora de escalar desenho isso eu vou sugerir o hora de escalar tá pra criar aqui o hora de escalar ele tá abrindo aqui a tela e aí pessoal a gente vai colocar aqui a pergunta ele parece muito com o Kahoot tá então olha lá a primeira pergunta então vamos botar aqui por exemplo personagem que aparece é é um exemplo viu gente nas vamos botar aqui personagem né que sempre aparece nas fábulas e aí a gente coloca aqui para para as crianças né animais ou pessoas animais e aí a gente marca qual é a resposta correta né olha lá vou marcar aqui que são animais tá eu posso também fazer com imagem ó colocar até imagem aqui ó tem que estar no computador a gente clica aqui carrega imagem se eu quiser colocar se eu quiser colocar mais respostas além dessa ó eu adiciono aqui tá aí eu posso colocar mais perguntas vamos 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 imaginar que a gente está fazendo uma revisão dos textos que nós trabalhamos aí durante o trimestre tá então por exemplo a gente pode colocar aqui é qual objeto o príncipe encontrou aí ajudou o príncipe a encontrar a cinderela a descobrir quem era a cinderela né qual objeto ajudou o príncipe eu vou colocar esse príncipe aqui com letra maiúscula né porque a história não fala ali o nome dele é como se fosse o nome dele né o príncipe a encontrar a cinderela e aí eu coloco aqui as opções né então vamos imaginar aqui foi uma vassoura ou foi um sapato de cristal e aí eu marco a resposta correta tá aí depois que eu terminei aqui ó eu salvo vou colocar aqui o o título tá da minha aula por exemplo revisão tá ela apareceu aqui tá ela já apareceu aqui certo e aí agora a gente só vai compartilhar tá essa aula aí com as crianças pronto gente aí aqui eu já salvei e aí aqui ó a gente vai vai fazer né ao vivo tá então eu vou compartilhar e aí olha só é acessando o join.nerpod e digitando né deixa eu colocar aqui e digitando o código a criança vai ter acesso a aula tá tá e vai jogar né pronto então eu convidei duas pessoas pra participarem aqui do jogo pra demonstrar né as crianças no caso aqui vão elas vão estar representando as crianças que entraram com aquele código que eu mostrei pra vocês como é que gera então elas já entraram aqui né a gente tem a professora Thelma tá que é formadora do Nafis e a gente tem Miriam que tá aqui me auxiliando certo então elas já entraram tá e a gente vai começar aqui tá então aqui ó vai aparecer a pergunta pra elas né que é essa daqui aqui a gente tá vendo a tela do professor e aí elas vão apertando lá na opção correta tá aqui vai aparecer na tela do professor aí aqui ó elas já responderam pronto aí aqui ó pra gente né vai aparecer aqui quem ganhou né aqui olha lá Miriam fez mais pontos porque aqui isso aconteceu as duas responderam correto a gente tem controle ali só que Miriam respondeu mais rápido então esse jogo aqui né vem ser quem responder correto mas também mais rápido né Miriam foi um pouco mais rápida do que a Thelma ali nas respostas na tela do aluno né vai aparecer um pódio como também conforme ele vai respondendo e avançando vai aparecer o avatar dele escalando uma montanha né e no final ele consegue o aluno que foi mais rápido que acertou mais respostas coloca uma bandeirinha né lá no topinho da montanha tá bom então essa é a sugestão tá então vou compartilhar aqui a tela dos nossos slides novamente tá então essa foi a sugestão né do NERPUD pra gente usar aí como atividade tá bom e aqui né nós encerramos a nossa oficina tá quero agradecer a atenção de vocês tá quero desejar mais uma vez para todos nós né colegas aí da rede municipal de Feira de Santana que temos nos esforçado tanto né pra pra gente trazer né uma educação aí de qualidade como as nossas crianças merecem a equipe da da Seduc né do Nafis a equipe do Nutec né sempre aqui todos esforçados aqui pra trazer essas aulas né para as crianças pra trazer essa oficina para nós né então deixo aqui a minha mensagem de muito obrigada a todos vocês obrigada também aos colegas né que que é estão aqui sempre acompanhando utilizando ali né as aulas junto com as crianças então agradecer a todos tá bom e mais uma vez desejar aí um feliz né ano letivo para todos nós tá bom gente beijo tchau 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 Obrigado.